Dica para trabalhar com negócios locais, devo ter um sub-nicho? Essa pergunta aqui, deixa eu pegar aqui o que eu respondi a mulher. Ó, um negócio local geralmente já é nichado, mas não tanto. Não conheço pet shops especializados só em gatos, por exemplo. Apesar de que teve algumas pessoas que me mandaram depois no direct falando Ah, aqui em Brasília tem uma pet shop só de gatos. Descobri, acho que vendo uma propaganda de um pet shop só especializado para cachorro, massagem de cachorro e tudo mais. Então sim, é só o fato de que eu não conheço, tá? Não conheço. Eles oferecem um produto ou um serviço específico para um grupo de pessoas. Se você oferecer um serviço de identidade visual no Instagram, mais anúncios para gerar mais mensagem no WhatsApp ou direct, em torno de 5km do endereço do local, vai dar muito certo. Ou seja, alguma dica para trabalhar com negócios locais? Acha que ainda devo ter um sub-nicho? Então é o seguinte, a pergunta dela era qual era a dica para trabalhar com negócios locais? Gente, a Ana Paula fez aqui. Dia dos namorados. Uma campanha. O que é uma campanha? Uma campanha é campanha do dia dos namorados. Então tem que ter algo pensado. O que eu vou oferecer no dia dos namorados? É uma reserva de jantar que o casal pode reservar, mais ali talvez um menu de tábuas, de vinhos e queijos. E também o pessoal vai concorrer aí a um brinde. Isso é pensar numa campanha. Esquece design agora. É você pensar. O que eu quero vender? O que eu quero que o meu cliente faça? Visual Flix. O que eu quero com essa página do Visual Flix? O que você acha que eu quero? Que as pessoas assistam os meus vídeos. Quem assistir mais vídeos, provavelmente vai ficar mais próximo de mim. Ficando mais próximo de mim, provavelmente vai entrar na minha escola. Isso é pensar numa campanha. É você desenhar a estratégia antes. Então, por exemplo, ela perguntou aqui sobre o dia que eu vou trabalhar com negócios locais. Então, por exemplo, eu falei. O negócio local geralmente já é nichado. Então você tem aí a padaria, que tem produtos nichados para questão da padaria. Você tem lá um pet shop, que nesse caso aqui, depois eu descobri que tinha um pet shop especializado só pra gato. E aí depois me veio uma ideia. Olha como é que é fácil anunciar esse pet shop pra gato. Sabe como é fácil? Você cria um carrossel no seu Instagram. Um. Um. Um carrossel. Falando o seguinte. Cat shop. Cat shop. Um pet shop somente para gatos. Arraja pro lado. E aí você descreve um pouco dos benefícios reais que tem a questão do seu cat shop. E no terceiro parágrafo, a imagem, você bota assim. Envia uma mensagem pra falar com nossos atendentes. Ou marque uma visita, ou marque uma agenda. Isso é pensar na campanha. Eu quero que mais pessoas venham para o meu pet shop especializado em gatos. Como é que eu posso atrair mais atenção nas pessoas? Monta um carrossel pra atrair atenção. Cat shop. Um pet shop inteiro somente para gatos. Chama atenção, não chama atenção? E aí você vai lá, aposta o seu carrossel, clica no botão promover, coloca lá tipo cem reais e bota lá dez dias, sete dias, cinco dias, num raio ali de cinco quilômetros, sete quilômetros, dez quilômetros. Depende da sua área de atuação aí. É impossível que em cinco quilômetros você não tenha donos de gatos. É impossível que não gere nenhuma mensagem. É impossível. Impossível. E aí eu falei com ela. Você quer uma dia que eu vou trabalhar com um negócio local? Se você oferecer... Ó, eles oferecem um produto ou um serviço específico para um grupo de pessoas. Então, o cat shop, nichado, super nichado, oferece ali para... somente para gatos. Mas o pet shop, para gatos, para cachorros, para talvez pássaros, talvez o pet shop que atende pássaros também, tem o veterinário dentro do pet shop. Olha quantos serviços você tem dentro do pet shop. Aí você pode fazer um carrossel falando o seguinte, pet shop fulano, tudo que você precisa para o seu animalzinho, para o seu amiguinho, para o seu filhotinho, para o seu filhinho aqui. Arraste para saber mais. E aí, vai lá. Card 2 do carrossel. Atendemos gatos e cachorros assim, assim, assado. 3. Inclusive pássaros. 4. Olha, conheça a nossa médica veterinária, doutora fulana, é doutora fulana fazendo assim. Arraste para o lado ainda, ó. Fica aqui nessa região aqui, ó, perto do mercado fulano de tal. Aperte aqui abaixo para poder enviar uma mensagem e ganhar seus primeiros 10 reais, 10% de desconto. Pensa na estratégia, faz o carrossel e anuncia. Direto. Eles oferecem um produto e serviço específico para um grupo de pessoas. Se você oferecer um serviço de identidade visual no Instagram, mais anúncios para gerar mais mensagens, WhatsApp, direct, em torno de 5km, endereço local, vai dar muito certo. Então, assim, Diego, me dá ideia para vender. Tá aí. Identifica um negócio local perto de você, vende um pacote para você fazer uma identidade visual no Instagram, então ajeitar a foto do perfil, ajeitar os destaques, fazer ali uns 9, 10, 18 posts ali com paleta de cor, com identidade visual, com linguagem, e faz um anúncio. Um! Um anúncio. Em torno de 5km do dentro do local, com o objetivo de enviar mensagens, ou no WhatsApp ou no direct. Tenha certeza que o seu cliente vai te amar. Que vai gerar mensagem. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.